O Rio lidera o ranking de furtos de energia elétrica em todo o Brasil e a inteligência artificial tem sido um recurso cada vez mais usado no combate a esse crime? Uma rede blindada, feita com o mesmo material do cofre de um banco, já está instalada em pontos estratégicos do Rio de Janeiro. O sistema da concessionária, que atua em 31 municípios do estado, conta com recursos da inteligência artificial para combater os furtos de energia. Nessa nova versão, já com toda a tecnologia instalada de sensores, de cerca elétrica, nós já temos números, alguns retornos que nós já tivemos, de redução da perda de 25%, 30% para 4%. Nos últimos 10 anos, o Sudeste concentrou 46% de todos os furtos de energia elétrica no país. Em 2023, a perda foi de 20 milhões de megawatts por hora. Mais da metade das ocorrências foram no estado do Rio. Em relação ao volume total furtado no Brasil, se viesse de uma usina, ela seria a segunda maior do país, atrás apenas de Itaipu. A maior parte das fraudes ainda acontece em comunidades de difícil acesso, onde as equipes técnicas nem sempre conseguem chegar. Mas nas regiões mais ricas do Rio, houve aumento de 40% do chamado gato. Ligações clandestinas de energia podem causar acidentes, como curtos circuitos e incêndios. Um crime que pode dar até 4 anos de cadeia e que, além de ser uma ameaça à segurança, também impacta no bolso dos consumidores. Cerca de 17% do valor da fatura que ele paga, ele está, na verdade, fazendo uma compensação por todas as perdas, todos os furtos que acontecem na rede. E aí E aí Obrigado.